Música Na quarta-marta, Mostra de Arte do Instituto Federal de Mato Grosso, realizada em Confresa, teve várias apresentações musicais, teatro, mostra de arte visual. Nesta quinta-feira, alunos do campus de Rondonópolis apresentaram a peça de teatro, Salt Bank. Música Para eles, momento importante deste intercâmbio cultural. Representa muito, porque não é um trabalho só meu, mas sim de toda a minha equipe. Tipo, nós está ali na frente, mas tem o nosso diretor de artes, o Gil, tem a Rafa, que auxilia nós em tudo. Eles estão por trás, a gente só mostra o que eles nos ensinam, mas é uma grande realização para todos nós. A cada apresentação que eu vejo é um aprendizado novo, e eu fico feliz que eles tenham visto e tenham aprendido com nós, da mesma forma. O campus de Cáceres apresentaram a peça Mito da Caverna. A jornalista que acompanha os alunos de Rondonópolis fala deste momento de estar participando do evento. A gente está muito feliz de estar aqui, a gente viajou 1.200 quilômetros, foram dois dias de viagem. E essa amostra é muito importante para o IFMT, para os alunos e para a cidade, porque ela é a maior amostra de arte do Brasil nos institutos federais. Então, isso aqui é só um pouco do que acontece em cada instituto, né? São a preparação que os professores de arte e técnicos fazem para os alunos ao longo do ano, e eles vêm aqui mostrar o que a gente tem de melhor, né? Então, assim, aqui em Rondonópolis está com 78 alunos, nós viemos com dois ônibus, e nós teremos apresentação até sexta-feira. E os alunos estão, assim, muito felizes de estarem numa cidade diferente, mas tão acolhedora como tem sido com o Fresa. Música Música